Música 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 Você ensinando pra Elisete As canções de canção Do amor de paz Lembra que tempo Feliza e que saudade E para lembra que Sobre felicidade Era com o seu amor Doer sem paz Nossa famosa garota Nem sabia a que ponto A cidade louvaria Esse rio de amor Que se perdeu Mesmo a tristeza da gente Era mais bela A lentice se ouvia Na janela Cantinho de céu E o Redentor É meu amigo E só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar De novo amor É meu amigo E só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar De novo amor É preciso acabar com essa tristeza É preciso erfrer O que eu acho É preciso matar É preciso lucky É preciso imaginar